A parte que eu mais prestei atenção, mas eu amei muito essa apresentação. Foi uma honra ter visto essas duas repetições, duas vezes. Amei ter visto vocês apresentando de novo e eu desejo um Feliz Natal para vocês. Eu conheci o Ló Ferato fazendo artesanato, eu parei de tomar remédio. Só tomo remédio de pressão. Neurologia não tomo... Bem, eu na Infossa fiz muito teatro no colégio. Meu colégio exigia todo fim do ano fazer a apresentação. Então eu estava acostumada, mas passou a vida, casei, tive filho, nunca mais. Conheci o Ló Ferato, em 2013 fizemos uma peça na prefeitura e daí pra cá está aqui. De tarde, uma amiga me convidou pra vir assistir, ela me apresentou, ela falou Hoje você não vai fazer nada, fica só e você me deixou ali sentar. No segundo dia que eu vim, ela falou assim, sobe lá que eu estava falando há anos, pra eu conquistar. Eu falei ali no Crais da Ciribeiro, fazendo trabalho de artesanato. E um certo dia ele me convidou pra ir ver uma peça de teatro que eles iam apresentar lá no teatro de Croc. E eu fui, cheguei lá, gostei. Aí brinquei com ele, quando eu respondi o dia do artesanato, eu brinquei com ele. Acho que eu vou entrar nesse grupo. Aí ele levou a serra e me chamou. Eu vim, me apaixonei, tô aqui até hoje, eu tenho mais demais. Artesanato, aí ele falou que não ia ficar mais lá, que tinha que sair de lá. Aí falou que venha pra cá pro teatro, falei, vou atrás dele. Aí nunca tinha feito isso. Uma vergonha tremenda. Dois anos, e no palco eu já comecei aqui no Rio de Janeiro, porque eu já sabe a dança cigana, também faço coral, né, sou tenor no coral, após volta. E com o mestre é Arthur Franco. E agora, no teatro aqui com o loutorado, eu tô com seis meses, né, acho que nem seis. Sou muito novata aqui. Então, quando eu tenho a voz rouca, muito baixa, porque eu tenho dificuldade de falar. Tem que fazer uma postação de voz, ela tem que levar uma coisa. Mas tá falando muito bem. Mas eu tô gostando. Com oitenta e dois minutos, tá inteira, não tá? Oitenta e dois minutos. Vim fazer, com ele, trabalhar aqui, com ele, aqui. Gostei muito, ele não sabe. Gostei muito. A diretora do grupo, e amo estar com o grupo, e muito mais ainda com o ministro. É um ótimo diretor artístico. A quanto tempo do grupo? Estelinha. Aqui, eu tenho dois anos, mas eu faço em outros lugares. O que eu quero, e até mais do que espero, encontrar em alguém. A mulher que eu amo, tem um lindo sorriso. Um quarto, né, lançamento para a dependência química e para a tendência química. E eu, então, lá, desde a minha grande agitação, a professora de educação física me apresentou o teatro. E eu, então, eu sou, até hoje, eu gostei muito. E, por exemplo, o outro, é que o meu professor, o meu professor, o meu professor, tem muita coisa. Eu sou, assim, meio rebelde. Eu quero piscina e outras coisas. Eu quero o seu não e o da ilha. Não, eu sou uma sobranta, isso é galera. mas eu estou aqui, eu não consigo, então eu tenho que levar esta mensagem de alegria ou de qualquer coisa mas eu não sei que seja por um tiro para o outro, hoje em dia, que seja uma criança, que seja um adolescente, que seja uma pessoa de qualquer idade é muito bom Vem amar que a cara toda de uma vez De amor, a gente pede bem A gente sempre deixa tão feliz Quando tudo é demais A gente faz a música mais linda Forma a vida numa grande festa A gente canta Aqui na ilha tem três grupos de teatro Entrei com o Luiz, já está trabalhando dois anos Mas antes dele eu fazia 18 anos de teatro Quais grupos de teatro aqui na ilha? Paz e amor Quero que você me veja Super idosos, né, que somos nós Gosto de fazer teatro Minha vida é teatro, respiro arte Vou morrer no pau Tenho 75 anos Tchau 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 Tchau